Continuem andando. Mas escuta, aqui é o Boba. O ataque falhou, eu repito, falhou. O que que eu faço? Vá até o reator. Exploda o seu núcleo. Mas e a tripulação? Eles não tem nada a ver com isso. Só o Mace. Se você quer ver o hindu morto, faça o que eu mando. É, você aí. Vem cá. Eu me perdi, senhor. A nave está toda em alerta, filho. Sim, senhor. Eu sei, senhor. Eu só vou retornar ao meu grupo. Ah, mas sozinho, não. Estamos num protocolo de emergência. Eu vou chamar um soldado para escutar você para fora daqui. Aqui é o CTK-1277. Isso é uma DC-15A, senhor? É, sim. Aqui. Mas deixa ela travada. Entendido, CTK-1277. Estamos bastante atarefados com essa situação de emergência. Mandaremos alguém aí, assim que for possível. Eu, sim. O que é isso? O que está fazendo? Nós somos irmãos. Não atire. Você não é meu irmão. Não atire. Não se preocupe. CTK-1277, responda. CTK-1477, por que interrompeu sua transmissão? Nossa varredura já cobriu metade da nave, almirante. E ainda nenhum sinal do assassino. Quanto mais área nós cobrirmos, menos ele vai ter para se esconder. CTK-1477, por que interrompeu sua transmissão? Muito mais ação do que vocês esperavam, não é, rapazes? Estamos indo para a sala segura, senhora. Tá, tá certo. Embora pensando bem, vamos fazer disso um treinamento. Dirijam seus podes. Podes de emergência? Os podes de emergência, senhora? Eu quero ver se eles são corajosos. Vou até marcar o tempo. Vocês vão ter muita história para contar quando voltarem para a sua base. Isso não pode estar acontecendo. Calma, se controla. Prepare-se para emitir o sinal de socorro. Nós vamos descer. Tchau.